Distribuição Sony Pictures Entertainment Quando uma alma parte para a eternidade, ela vai para um dos dois caminhos opostos. Uma fonte divina de harmonia e bem-estar. Uma fonte intensa de mal e perversidade. O meio termo existe para as almas cujo julgamento ainda tem que ser decidido. É normalmente conhecido como purgatório. Por séculos, sete arcanjos, protetores da luz, e sete decadentes soldados das trevas, lutaram silenciosamente pelo equilíbrio do poder destas almas perdidas. Cada lado pode enviar apenas um guerreiro em cada ciclo. Na chegada, eles têm que assumir a forma humana. Atualmente, as trevas estão no controle e têm o domínio mais potente que a cidade já teve. Caí. É a primeira coisa que eu sinto. Eco de vozes distantes dentro da minha cabeça. As ordens deles são claras. Mesmo assim, tudo o que eu consigo pensar é nos outros. Remiel. Uriel. Amitiel. Ituriel. Rafael. Miguel. Todos eles viajaram por este mesmo caminho. Qual foi o destino deles? O que me aguarda do outro lado? Eles foram para um lugar onde a luz é amaldiçoada. E as trevas cegam a alma. Este é um lugar onde mesmo os anjos temem andar. E as trevas F F F F F F Gabriel, a vingança de um anjo. 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 A vingança de um anjo. A vingança de um anjo. Gabriel, 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 a vingança de um anjo. Karen, a vingança de um anjo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Miel, cuide desse ferimento. Não pode deixar o seu corpo morrer. Você fez um juramento. Vamos, faça isso. Vamos, faça isso. Vigie a porta. Vigie a porta. Veio por causa da mágica. Eu acho que Moloque está morto. Parece que mandaram outro. A presença que sentimos há pouco é do arcanjo Gabriel. Então está sabendo tudo a respeito dessas coisas? Com Miguel fora, todas as esperanças deles agora estão em nosso novo amigo. Infelizmente para ele, Miguel sempre foi o mais forte dos dois. E todos sabemos o que aconteceu com ele. Eu ainda sinto bem forte a presença do novo espírito neste lugar. É por isso que vamos esperar. Deixar ele ser uma presa da natureza boa desta cidade. E se nesta hora ele ainda tiver vontade de lutar, então é exatamente isso que daremos a ele. Chega de esperar. A cidade é nossa. Vamos matar esse arcanjo e ir para casa. Paciência ao irmão. Tente pensar nisso como um jogo. Eles jogam. Nós jogamos. Até todas as peças se encaixarem no lugar. Eu não sou chegado em chocos. Nós temos que acreditar que isso é a opção mais segura para todos nós. Isto é seguro. E isto é seguro. Sabe o que seria a coisa mais segura para você fazer agora? Seria se sentar e calar essa boca. Está de muito bom humor hoje, chefe. Só não vejo a hora que isso acabe. Chega de conflitos. Dá um cigarro para mim. Tem certeza disso? Só porque eu sou um anjo não quer dizer que eu não saiba fumar. Quando eu voltei para a cidade, você falou comigo. Como sabia que eu estava lá? Da mesma maneira que sabia que eu estava aqui. É sua ligação com a fonte. Você retirou o poder da luz para poder ouvir. O problema é que isso também expus a sua presença. Sabe esconder isso? Os decadentes só podem nos sentir se estivermos próximos. É por isso que eu vivo tão longe assim. Mas se usar seus poderes, retirar da fonte, vai ser como um sinal para eles. Há chance de vir o bando inteiro para cá atrás de você. Você tem que se esconder deles. Longe para não te verem. Mas não tão longe para não poder voltar. Foi o que aconteceu com você? Não exatamente. Mas Banking contribuiu. Eu quero que feche os olhos. Não. Abra de novo. Nesse momento, você é um anjo dentro de uma forma humana. O que está tentando fazer? Esconder isso. Então, para todos eles que estão lá. Você é completamente humano. Eu quero que procure no seu íntimo. Concentre-se em seu próprio espírito. Se conecte e sinta isso como um todo. Agora... Feche os olhos. É isso mesmo. Por quê? Por que assim? Eu deixo vocês entrarem e vocês fazem eles ficarem. Vocês têm que ter orgulho das fases da vida. Não. Tira a mão. Tira a mão. O que aconteceu? Por que não me falar de aula? Você quer fazer um programa comigo? Tira a mão. 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 Também podem? Claro. O que aconteceu com os outros? Ramiel foi morto antes de eu chegar. E além de Amitiel, é difícil saber. Eu não soube nada do Miguel. Acho que Rafael ainda está por aí, escondido em algum lugar deste site. O que aconteceu com a Amitiel? Ela perdeu as asas, se tornou mortal. Samuel está aqui. Ele lidera os decadentes. Ela foi atrás deles, mas ele era mais forte. Em vez de matá-la, ele deu uma opção a ela, perder a divindade ou a morte eterna. Aí ela se entregou. E agora ele manda nela. Por que ele pouparia um de nós? Ele quer o corpo dela. Samuel a usou até se cansar dela, depois a forçou a trabalhar como prostituta. Eu sei o que está pensando, e não devia. Na essência, Amitiel está morta. Agora o nome dela é Jade. Onde ela trabalha? Esquece isso. Ela não é problema seu. Não é mais... Uriel. Só me fala. Não há volta para ela. É uma perda de tempo. Não questione minha decisão, Uriel. Onde ela está? Eu cruzei com ela em um lugar chamado Funhaus. É no centro da cidade. Perto da fornalha. Asmodeus a dirige. Não vou deixar ela fazer isso. Quem? Amitiel? Mas eu já disse que ela nem existe mais. Mesmo no estado em que estava... Você me ajudou. Eu tenho que tentar. Agradeço suas palavras e prometo retornar em breve. Gabriel, está perseguindo um fantasma. Lembre-se porque foi mandado para cá. Não se trata de nós. Você nem sequer... Pelo menos lembre-se de comer. Você vai ficar com fome. E se não comer, você morre. O Gabriel de sempre. Aí você vai ficar com fome. Não tem nada de mais querer ficar bacana, porque não passa de um serviço. Essa gente vem apenas para transar, não interessa, tudo está na apresentação. Oi, como vai, senhor? Aproveite a sua estadia. Eu, trate-os bem, e eles falam para os amigos. É como falar com uma parede, tem fogo aí? Não há nada de mais. Estou procurando uma moça, que é Jade. Ela é uma chave. Ela é um chamado particular. Mas posso arrumar outra. Pode me dizer onde ela está? Já falei, ela é um chamado. Sim, eu ouvi, mas é importante. Cachorras. Elas vêm. E elas vão. Quarto, oito. Já esteve aqui? Não. É bom ver que ele se arrumou para a ocasião. Pegue aqui. Cobre metade do preço para ele. Tenho a impressão de que vamos vê-lo de novo. E aí, vai querer ver outra garota? Não, e eu volto depois. Obrigado. Jade, não esquece que tem compromisso esta noite. Motel Scamp e o quarto 36. São dois caras, um de cada vez. Entendeu? Então, eu vou te dar pra você. É, você foi rápido, hein? Qual o caminho mais rápido até um motel Scampion? São umas quatro quadras, virando à direita... Do outro lado da rua. De nada, hein? Volte sempre. Foi bom você ter vindo aqui, que cara simpático. Oi. Então essa é a querida Jade? Em pessoa. E aí? Como é que vão querer? Tire a sua roupa. Candy falou pra você sobre a regra de um de cada vez, não falou? Falou. Mas infelizmente não é o que queremos. Sério? Então acho que pegaram a garota errada. Eu acho que não. Seu nome é Jade, não é? Não é? É. E você trabalha na Fan House. Então você é uma prostituta. Você trança por dinheiro, não é? Quer dizer que... Seu nome verdadeiro é Mithiel. E você já foi um anjo. Ah, desculpe. Arcanjo. Como vocês gostam de se chamar. Então como vê, Jade. Nós dois vamos ter o prazer da sua divina companhia. Quer você goste ou não. Eu prefiro sexo selvagem. E espero que você faça isso. Não é que ela é meio durona? O que acha, Marcos? Não é que ela é meio durona? quando você esta falando... se tor Diesei no pantЧ mobile. Seus lençons. O que acontece então você está fazendo doido? Quem está aí? O que é? O gato comeu a sua língua? Quem é? Socorro! 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 Onde é que eu estou? Num lugar seguro. Você ficou um tempo inconsciente. Tenho que voltar ao trabalho. Não. Tem que ficar aqui e descansar. Eu falei com Osmodeus. Ele quer que você fique aqui até melhorar. Você é muito mentiroso. Como eu disse que era seu nome? Gabriel. A gente transou? Não. Temos que transar. Não. Que bom. Eu sinto a escuridão dentro de você. Isso confunde a sua alma. Mas sei que faz a sua dor passar. Eu não devia interferir. Você tem direito de escolher. Mas eu não sei se fez isso. Então, se eu estiver errado... Por favor, me perdoe. Não. Isso vai doer. Muito. Não. Eita. Éita. Entra... Não. 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 Você não tem o direito de fazer isso. Eu não acredito que você é o que disseram. Eles disseram que eu perdi minhas asas? Disseram que eu sou prostituta? Que eu transo por dinheiro? Disseram que teve coragem de enfrentar Samuel. Você lutou bem, mas perdeu. E não há vergonha nisso. Já pensou se pudessem me ver agora? Onde é que estão as minhas roupas? Não vou deixar nada acontecer com você. Você não conhece o poder do Samuel. Ele é mais forte do que todos nós juntos. Se Miguel não conseguiu combatê-lo, você não tem chance. Eu vi as coisas aqui... que eu nem acredito que esse lugar existe. Eu sabia que ia ser duro, mas... Eu não posso mais voltar. Eu não posso mais voltar. Eu nunca mais vou ver a luz. Está errada. Só porque não é arcanjo não quer dizer que não pode voltar como alma. O que quer dizer? Eu vou passar os meus dias aqui, eu vou envelhecer e vou morrer. Eu não posso nem me suicidar porque é contra as regras. Eu posso ficar aqui mais cinquenta anos, Gabriel. Isso não é nada se comparado a uma eternidade na escuridão. Há quanto tempo está aqui? Alguns dias? Uma semana? Eu estou aqui há dois anos e meio e isso parece mais tempo do que a eternidade. Sinto como se tivessem nos traído. Nos deixaram aqui para morrer. E quando você for morto, acabou. E aí? Antes dessa semana acabar, você vai voltar a ver a luz. Eu tenho certeza que Miguel disse a mesma coisa. Está encrencada. Por que isso não me surpreende? Você o sentiu agora há pouco? Claro. Ele mora no norte. Algum lugar da favela. Então me diga, por que esperar? Você deseja o sangue dele. Mas no momento ele ainda tem muito poder. E eu não posso arriscar. Perder mais ninguém de nossa pequena família. Você podia acabar com ele sozinho. Eu não entendo essa sua excitação. Existem outros, como ele. Mas estão quebrados. Alguns sem conserto. A única solução será quando todos estiverem mortos. E eu preciso que ele os traga. Para mostrar que podem brilhar o suficiente para todos nós vermos. E então eu me enganei. Isso mesmo. E se você questionar essas coisas de novo? Eu vou arrancar sua língua e escrever o meu nome com o sangue nas suas costas. Vejo que tem algumas amigas aqui. Se importa de apresentá-las? Eu senti saudade. Sentiu saudade da Mitchell, não de mim. Não são tão diferentes. Você ainda não entendeu. Tudo aqui trabalha contra nós, Gabriel. Nós nos tornamos presas das coisas que não conhecíamos. Amor. Medo. Coisas que tornam eles muito mais fortes. Você não tem compaixão para superar isso? Sinceramente, eu acho que não. A própria defesa é a melhor defesa que eles têm. O que você está pensando? Que eu estou com fome. Que lugar é esse? É um abrigo. Eles ajudam os indigentes. Não podemos comer aqui. Eles precisam mais de comida do que nós. Se ainda não percebeu, também estamos famintos. Anda logo. Quer pão? Quer. Tom. Obrigada. Conhece o sujeito? Parece familiar. Não. Bom. Ele está aqui há muito tempo. E Turiel. Outro que se rendeu ao medo. E depois que ele soube do meu destino, ele preferiu se afastar do confronto. Não aceito. Não seja tão duro para julgar os outros. Não está aqui tempo suficiente para ter esse direito. Eu também não quero isso. Como pode dar as costas para nós assim? Você fez um juramento. Eu sou o bandido aqui? Quer apontar essa porcaria para mim? Depois de tudo o que fizemos pelo seu povo. Gabriel, pare. Devolve a arma dele. Só estava fazendo o trabalho dele. Só estava fazendo o trabalho dele. É uma pena não poder fazer o seu. Eu sou o único por aqui que ainda acredita nessa causa. É isso! Estou fazendo o melhor que posso. O que mais eu deveria fazer? Eu teria morrido. É um risco que corremos. Todos nós. Eu não tenho sua força, Gabriel. Pensei que tivesse, mas estava enganado. Estou fazendo tudo o que posso aqui. Ainda tento ajudar essas pessoas. Dando sopa para elas? Isso é desse tamanhozinho. Se comparado ao que precisa fazer. Mate os decadentes. Traga de volta a luz. Vá para casa. Não é tão difícil assim, Ituriel. Se é tão fácil, por que você está aqui? Por que nós seis antes de você falhamos? Eu estou fazendo o máximo possível. Me desculpa. Foi bom te ver. Rafael está aqui. Me leva até ele. Essas passagens nos levam por baixo da cidade inteira. Nós as encontramos quando estávamos construindo o abrigo. 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 Nós estamos 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 construindo o abrigo. Esta é a Maggie. Oi. Ele está procurando o Rafael. Há quanto tempo ele está sem? Há alguns meses. Nos deixe sós. Maggie vai ficar aqui fora. Que pena estar aqui. Sim. O que aconteceu com você? Samuel... Atirou em mim. Por que não se cura? Não restou nada. Não consigo. Não. Não. Guarde o seu poder. O poder. Toda vez que usa... Perde mais. Vai morrer se não usar. Vai precisar de sua força. Para enfrentá-los. Eu tive minha chance. Me perdoe, Rafael. Não! 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 O que você fez? Eu salvei sua vida. Você não me ouviu, não é? Fazendo isso, você deve ter gastado metade da sua força. Isso sem mencionar o fato que expôs sua presença aos decadentes. A minha força vai voltar. Não vai, não. Quanto mais ficar aqui, mais fraca fica sua ligação com a fonte. Toda vez que você faz algo como acabou de fazer, você fecha esse canal mais rápido. Deve ter esperado. Eu podia ter ficado vivo o suficiente para você combater Samuel. E se ganhasse? Se fizesse a Luz governar novamente, todos nós teríamos ido para casa. Mesmo os que deram as costas. Fala como se já tivesse perdido. Desse jeito, não terá chance de derrotar Samuel. O poder dele não tem comparação. Essa foi a lição que a Mitiel e eu tivemos que aprender. Miguel também. Samuel encontrou um jeito de utilizar as energias coletivas de cada um dos decadentes. Se tornou mais forte. Mais rápido. Pior ainda. A presença dele agora é sempre ocultada. Nunca conseguirá encontrá-lo. Vou pegar os decadentes um por um. Vou esgotar as forças deles. Você é apenas um. Eles são cinco. Talvez seis. Menos dois. Moloch e Balan. Mas ainda restam Asmodeus. Ariman. Lilith. Asmodeus eu sei onde se esconde. Me fala dos outros. Os nomes dois filhos. Os nomes vão ser um. Seis. É muito revoltante. Ela ainda não morreu. Sabia que Jade desapareceu? E Balan também morreu. Eu calculei que sim. Eu organizei uma reunião com os outros. Parece que Gabriel fez exatamente o que esperávamos. Deixe-me refrescar. O que aconteceu com Miguel? Apesar de ninguém tê-lo visto, nós o sentimos na noite que ele chegou. Uma energia. De força bem forte. E com o tempo, o sinal dele ficou mais fraco. E eventualmente acabou. Tenho certeza que sentiu uma pequena tensão na noite que ele lutou com Samuel. Mas depois disso, nada. Sei o que ele significava para você. Esses pensamentos do Miguel só vão te causar mais confusão. Ele se foi. Você tem que se concentrar. Miguel era nosso maior guerreiro. Comparado somente a você, Gabriel. Se Samuel é mesmo todo poderoso, então por que ele esperou? Ele já teve várias chances de acabar comigo. Eu já contei tudo o que eu sei. Se depois de tudo isso, achar que ainda tem chance de ganhar, eu vou te seguir em qualquer destino. Os outros também. Confia em mim, Rafael. É só o que eu peço. E depois de tudo isso, não tem chance de ganhar. Tudo bem. Tudo bem. Aqui. Aqui, aqui. Me ajuda, peraí. Mais rápido. Vamos lá. Vai lá. Aqui está pronto. Vamos ajudar daqui. Tudo bem. Isso aqui. Espera aí. Te ajudo. Vamos lá. Isso. Pronto? Ei! Continuem arrumando tudo. Eu vou me encontrar logo com o chefe. Eu vou me encontrar. Gabriel! Eu vou me encontrar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nunca mais vou te ver. Eu não quero isso. Não. Quando voltar, não conte o que aconteceu aqui. Eu não vou mesmo me lembrar. Nunca nos lembramos. Adeus, Jade. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Quantos você quer? Um, dois, três. Eu quero todos. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Toda essa grana. Muito menos amigos para usar tudo isso aí. Vamos fazer um trato. Como pode ficar sentado aí vendo tudo isso acontecer? Asmodeus está morto por sua causa. Asmodeus está morto porque era fraco, como os outros. Por que acreditaram que podia acabar com isso? Por que acreditaram que podia acabar com isso? Eu sempre soube que não devíamos confiar em você. Sua presença me dá noxo. Agora descanse. Vem me relaxar. 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 Amém. Amém. Ah, é bom te ver de novo. Amém. Samuel! Está enfraquecendo. Consigo sentir isso em você. É, mas eu não sou o único. Eu não quero lutar com você, Gabriel. Adire em mim, se quiser. Mas eu peço que primeiro ouça o que eu tenho a dizer. Você é mentiroso. Nunca acreditaria em alguém da sua laia. Nada disso é verdade. Veja. Nós dois somos iguais. Você e eu. Uma cidade repleta de decadentes que deviam ter matado você e não mataram. Por quê? Por minha causa. Eu sou a única razão por estar vivo, Gabriel. Sei que consegue me sentir. Seu coração nega isso, mas sua alma conhece a verdade. Tudo o que tem a fazer dizer meu nome. Nós nascemos em um mundo controlado pelo medo e regras. Éramos escravos de um objetivo maior. Me diga. De que adianta ser criado só para servirmos os desejos de outra pessoa? Tudo o que eu fiz foi me libertar. E agora eu imploro. Faça o mesmo. Não pode ser verdade. Mas você sabe que é. Seus instintos sempre te ajudaram muito. Não os negue agora. Diga meu nome. Eu te amo como um irmão. Eu te ensinei tudo o que você sabe. Eu consigo ouvir os seus pensamentos. Fale. Fale. Miguel. Aqui. Você viu as coisas que eu vi. Você sentiu as coisas que eu senti. Eu também vim aqui com um coração cheio de amor. Mas assim que combati Samuel, eu consumi com ódio. Eu fiquei poderoso mais do que qualquer um que veio antes de mim. Você matou os outros. Rafael, Uriel. Eles eram fracos. Eles eram seus irmãos. Mas eles nunca entenderiam. Eles só queriam uma guerra que nunca ganhariam. Não pela espécie deles. Eu sabia que só você tinha força para ser um líder. Agora pense nisso. Você e eu. Podemos governar este lugar juntos e a luz nunca irá saber. Com o tempo poderemos ter poder suficiente para arrasar a luz completamente. Essas pessoas são livres. E agora você também. E agora você também. Achei que estivesse morto. Eu estava certo. Você me magoou, Gabriel. Eu. Conversa lá, Gabriel. Eu. Eu. Onde está aí? Ele está. Eu. E agora você, você. O que é isso? Sabe que isso não tem que ser assim Selou o seu destino, Miguel Eu fiz tudo isso Tudo mesmo Por você Forçou a Midiel a abrir mão das próprias asas Samuel fez isso Não, eu Destruiu a sua espécie Abra os seus olhos Não havia outro jeito Eles não seguiram o caminho A guerra acabou, Gabriel Não, não Ainda podemos voltar, Miguel Não deixe que tudo isso tenha sido em vão Nunca Não, não, não Olha os seus olhos, Miguel Olha o que você se tornou Está tentando curar, Gabriel Mas não consegue Não é? Porque desperdiçou Toda a sua energia Dos outros Com tanta coisa que você poderia ter sido Você escolheu isso Você escolheu isso Não, não é? Não, não é? Por que, Gabriel? Eu te dei tudo. E você ainda me rejeita. Livre arbítrio. A luz não se trata de controle. Se trata de escolha. Viemos aqui para guiar essas pessoas. Nada mais. Mas elas não conhecem a verdade, Gabriel. Conhecem. Conhecem mais do que nós. Seres humanos. Eu senti tudo o que sentiu, Miguel. Mas tem muita coisa que você não sentiu. Você acha que está livre, mas... não está. Te amo, Miguel. Mas odeio o que você se tornou. Aceite, Aurora. E sangue comigo, meu irmão. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Me saco. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Você só acabou. Eu soube. Meri. Eu te perdoo, Nigel. 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 Eu te perdoo. Eu te perdoo, Nigel. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal